Olá meus amigos, então faremos o segundo vídeo de introdução ao Mac Repertory Hoje apresentaremos o menu superior, o menu de funções do Mac Repertory Aquele que você encontra na parte superior da tua tela Só as funções mais importantes É claro, existem várias outras funções que a gente poderia ir aprendendo Mas essas que a gente vai falar são as mais necessárias Então aqui a gente tem a parte do Mac Repertory Aqui é o menu superior do Mac Mas é muito parecido com aquilo que a gente vai encontrar no Windows Então a gente tem lá sobre o Mac Repertory Que vai mostrar para você qual que é a tua versão, etc Aqui a gente também vai ter as preferências Nesse menu de preferências é onde a gente vai encontrar A questão do uso da chave de proteção Se você quiser utilizar o seu repertório, o Mac Repertory ou o Reference Works Em mais de uma máquina Então você tem que estar com esse Use Copy Protection Device clicado E aí vai ter que plugar a chave azul, chave roxa Porque aqui está clicado como o uso só desta máquina, só deste computador Isso permite que você use o seu programa sem a necessidade da chave estar plugada Aqui eu espero que o seu programa esteja exatamente como está o meu Uma das funções úteis é clicar aqui em Show Section Titles Ou mostrar os títulos dos capítulos Se você clicar aqui e deixar essa lacuna em azul O que vai acontecer, se você der ok, é que vai ficar aparecendo permanentemente os capítulos O nome dos capítulos, ok? Isso é dispensável uma vez que se você desclicar aqui Der ok, ele vai sumir E se você não tiver pressionado a barra de espaço Vai aparecer de mesma maneira, vai aparecer os nomes dos capítulos Então isso é uma questão de decisão, ok? Então ainda no menu preferências A gente tem várias funções que podem ser modificadas Certo? Para a exposição do seu repertório Mas a parte mais importante é isso O uso ou não da chave Ah, inclusive se você eventualmente for fazer uma limpeza na sua máquina No sentido de reiniciá-la Então você deve desbloquear a sua chave Para desbloquear a sua chave Conecta a chave azul Clica em Use Copy Protection Device E aí dá ok A chave vai estar liberada novamente para a reinstalação E aí você pode zerar essa sua máquina Porque mesmo que você Se você for reiniciar todas as funções da sua máquina For mandar para uma assistência técnica Para que a assistência técnica faça A troca completa Ou seja, o reestartizar, reiniciar a sua máquina Você precisa ter a sua chave desbloqueada Ok? Então isso é uma coisa importante Então aqui eu vou dar ok Aí ainda aqui a gente vai ter algumas outras funções Mas que não vão ser usadas no seu dia a dia Certo? Aqui para você Fechar o repertório Se você quiser E aí você vai para File File Aqui a gente vai encontrar Entre os arquivos O início de uma nova ficha de pacientes Então você vai começar a atender um paciente agora Você clica em New Patient Chart Ou seja, aqui você vai Um paciente que é novo Iniciar o atendimento dele Com uma ficha já renomeada Então você coloca o nome do paciente lá Eu vou usar o nome de teste E aí você vai dar Save E aí o seu fichário vai mudar para teste Eu vou fazer isso agora que a gente já ensinou como salvar lá Aqui Open Patient Chart File novamente Open Patient Chart Então aqui você vai no seu fichário de pacientes Aquelas Os pacientes que você já tem salvo Eu não vou entrar aqui Mas se você vai lá e abre o seu fichário de pacientes Você vai ter a ficha do paciente que você já salvou Então ali em Open Patient Chart Para mostrar como que a gente vai trabalhar com o fichário que a gente já tem Então por exemplo Eu vou abrir aqui uma ficha a esmo E aí o que a gente vai observar Que aqui vai estar o nome do paciente E aqui vai estar a data de hoje Na forma americana de se mostrar 17 do 11 E aqui eu tenho as consultas da data Aqui só tem uma salva Dia 9 do 11 de 2017 Então no dia 9 do 11 de 2017 Esse paciente foi atendido Aqui não tem nenhum atendimento Então aqui eu tenho essas rubricas tomadas Ótimo E aí eu vou lá E aqui eu tenho as rubricas Então dando dois cliques aqui Eu posso ver a repertorização nesta data Certo? Aquilo que foi tomado nesta data Caso queira abrir outro Abre outro fichário e assim vai Então aqui eu vou fechar essa janela E a gente vai novamente para a File E a gente vai ter SavePatientSharkAs Essa função eu já ensinei Quando a gente faz Uma repertorização nova Sem ter salvo nada Depois que você fez a tua repertorização Ela ainda não está salva Ela veio do Ela está como não Não intitulada ainda Aí a gente pode salvar O fichário nesta função aqui A função Open Repertorys É quando você compra Adquire um novo livro E você quer Encontrar esse novo livro Nesta relação Dos livros que você tem disponíveis Mas que você ainda não tinha Então você encontra ela aqui E aí você Clica nela E ela vai abrir E aí você tem aqui O repertório que você Que você queria Certo? Se você clicar no que você não possui Ou seja, que você não adquiriu Ou que a sua versão Ainda não possui Esse livro Aí ele vai pedir Que você Entre com o código Certo? Se isso acontecer É porque a tua versão Não dispõe Deste livro ainda Ok? Então eu vou voltar Para o repertório Que eu costumo usar Que eu comprei de 2015 Basicamente É isso que a gente precisa Nesta introdução De utilização É claro Existem aqui Uma função Que você pode Reescrever O teu fichário De pacientes Mas isso A gente vai acabar Não utilizando Em Edit Isso aqui serve Para o seguinte Você abre aqui E você tem as letras O tamanho de letra Etc Do teu livro Você pode aumentar Ou diminuir As letras Em Edit Então Ou até mudar A fonte Se você quiser Aqui você pode mudar A fonte Que está sendo utilizada Aqui Eu vou manter Essa fonte Ou o tamanho Aqui está por exemplo Uma fonte 14 Se eu quiser utilizar Uma fonte maior Eu vou para a fonte 16 Ele aumentou Ou então Uma fonte maior ainda Posso usar uma fonte 18 E aqui eu consigo Ter uma visão melhor Se eu tiver Algum problema de vista Etc Eu vou manter aqui A fonte Do tamanho original Que é a fonte 14 Opa Cubric Size Perdão 14 Certo? Eu voltei Para o tamanho original Mas é possível Modificar Tanto O tipo De fonte Quanto O tamanho E também Do remédio Então Aqui por exemplo Eu vou deixar Mostrado Aqui A gente tem uma fonte Tamanho 14 Eu prefiro Utilizar Uma fonte De remédio Tamanho 12 Por exemplo Então A fonte Da rubrica Fica maior Em relação A fonte do remédio Mas Cada um pode Colocar O tamanho De fonte Tem que achar Melhor Também As cores Se quiser Utilizar Modificar As cores Fica à vontade Coloca a cor Que quiser Então É basicamente Aquilo Que vai ser Necessário Aqui Esta função De gráfico A gente pode Redefinir Completamente A maneira Com que Este gráfico Aqui vai ser Mostrado A gente pode Por exemplo Colocar Para Colocar Ativado O gráfico Dos miasmas Aqui por exemplo Os miasmas De Sankara Por exemplo Se quiser Ou os miasmas Tradicionais Então aqui Eu vou clicar E o meu O meu gráfico De rubricas Ele vai mostrar Agora Vou dar ok Vocês vão ver Que ele vai apresentar Aqui Os miasmas De Sankara Então além Do total Das cores Dos reinos Também Os miasmas Ficam aparecendo Aqui Em relação ao remédio Fósforos Por exemplo Do remédio Do miasma Tubercular Calcária Do miasma Psórico Os toques Do miasma Tifóido Isso é Uma coisa interessante Para quem usa O método De Sankara Mas independente Disso Você pode Você pode Modificar Aqui Para a maneira Com que você Quiser Você pode Utilizar Aqui O que você Quiser Para Acrescentar Aos teus Gráficos Ok O gráfico De análise E assim vai Então é interessante Vou dar ok E aqui Vou manter Os miasmas Embaixo Certo Então aqui O meu gráfico Está mostrando O remédio A pontuação Do remédio O número De rubricas Que ele cobre E aqui Eu estou Utilizando O gráfico A estratégia Do gráfico De número De rubricas Se você Não modificou Ele vai estar Aqui como Análise Expert Eu não gosto Muito disso Porque daí Ele faz Um misto Aqui Faz uma análise Mista Vai ter Remédios Que não dão Cobertura Completa Mas que estão Mais pontuados No caso Aqui de pulsatila Que não cobre A primeira Rubrica Mas eu prefiro Deixar A estratégia De número De rubricas Ou seja Os remédios Que dão Cobertura A maior Número De rubricas Aparecem Melhor Aparecem Antes No gráfico Certo Muito bem Vamos de novo Aqui para gráfico Aqui tem O design De famílias Do gráfico De famílias Isso aqui É este Ele está Trabalhando Com este Então aqui Dá para a gente Reescrever Completamente Os gráficos Francamente Eu não mexeria Nisso daí Porque ele está Muito bem Construído Mas você pode Construir o teu Próprio gráfico Você cria o teu Próprio gráfico E você pode Passar A fazer Figurar O teu próprio Gráfico Aqui dentro Dos mapas Mas isso é Para professores Que tem interesse Em criar Uma sua própria Estratégia Ou coisa assim Então no princípio A gente não vai utilizar Agora vem Um outro campo Extremamente importante Do repertório Certo Eu vou tirar Aqui os remédios A gente vai tirar Isso Esse campo É search Eu ensinei No primeiro vídeo Como fazer Uma busca De palavras Na lupa Mas Quando eu busco Aqui Faço uma busca De palavras Na lupa Eu estou procurando Nesta área Aqui Ou seja Se eu estiver No capítulo Da mente E colocar aqui Para procurar Por exemplo Medo Ele vai procurar Os medos Dentro do capítulo Da mente Se eu já estiver Se eu já estiver Aqui Vou tirar Se eu já estiver Aqui Na rubrica De medo Vamos supor Que eu já esteja Aqui Vejamos que o medo Foi aqui Para cima E eu colocar Alguma palavra Aqui Agora Ele vai estar Procurando Uma palavra Dentro Do capítulo Da mente Da rubrica medo Por exemplo Cachorro Ou seja Ele só vai estar Procurando o cachorro Dentro da rubrica medo Que é o que está aqui Tá Então quando eu clico aqui Eu tenho que tirar Clicando em cima do medo Então isso eu já tinha ensinado Certo Agora o que eu vou ensinar É como fazer uma busca De palavra Em todos os capítulos Em todo o teu repertório Certo É uma busca de palavras Em todo o repertório Então eu vou em search Words Certo Então quando eu vou em search Words Ele vai aparecer aqui Esta Esta lacuna Onde a gente vai escrever Uma palavra qualquer Vamos supor que eu escreva A palavra escuro Lembrando sempre Que toda vez que a gente For colocar uma palavra Específica Se essa palavra For pontuada For acentuada Nós precisamos utilizar O acento Por exemplo A palavra É A palavra Gênese Por exemplo Eu teria que colocar Aqui O acento circunflexo Ou a palavra Se eu for procurar A palavra lápis Eu tenho que colocar O acento circunflexo O acento agudo Se eu não acentuar Ele não vai encontrar Certo Então porque Quando foi feito Ele entendeu Que o acento Era necessário Para identificar a palavra Então eu vou voltar aqui Vou colocar escuro Inclusive Tio também Da mesma maneira Então quando eu vou dar Se eu der o enter Agora Ele vai abrir Uma segunda lacuna Certo Então ele vai procurar Uma segunda palavra Certo Ele vai procurar Uma segunda palavra Então aqui Eu colocaria Por exemplo A palavra medo Ou qualquer outra palavra Aqui Tá Se eu quiser Que ele procure Só escuro Eu vou em Eu escrevi a palavra E eu vou em search Busque Então o que ele vai me mostrar aqui Escolha As rubricas Que você quer Salvar Então aqui ele está me mostrando Que existem 44 rubricas Que tem a palavra Escuro No capítulo da mente Sete em vertigem Doze em cabeça Seis em olhos E assim sucessivamente Eu posso escolher Qual capítulo Que eu quero Que ele me mostre Ou posso selecionar aqui All Todos Então se eu colocar All Ele vai me mostrar Todas as 44 rubricas Do capítulo da mente Todas as sete No capítulo de vertigem Todas as doze em cabeça E assim sucessivamente Onde a palavra escuro Está presente Naquela rubrica Certo Então Eu vou Agora olhar Em qual clipboard Ele vai listar Estas rubricas Então aqui está Clicado O clipboard A Então aqui meus amigos É muito importante Que a gente Escolha Os clipboards numéricos Para mostrar A nossa busca Por quê? Porque se eu clicar No A No B Ou no C Ou no D Ele vai misturar Todo esse monte De rubricas Com aquelas Que eu já tinha Pego Com aquelas Rubricas que já estão Listadas Aqui no clipboard A Então eu seleciono O 1 Vocês já vão notar Como é que isso vai ser mostrado E aqui eu dou Ok Então o que vai acontecer Ele vai listar Aqui Olha No clipboard 1 Todas as rubricas Onde a palavra Escuro Está presente Ansiedade Enquanto caminha No escuro Ansiedade No escuro E aqui com O número de remédios Na rubrica Mente Choroso Humor lacrimoso No escuro E assim sucessivamente Em todos os capítulos Do repertório Então aqui os primeiros Mente Depois vertigem Depois cabeça Aí eu resolvo Eu resolvo que eu vou querer Vertigem No escuro Ótimo Eu pego isso daqui Levo para o clipboard B Por exemplo E pronto Eu já achei O que eu queria achar Agora isso daqui Já não é mais necessário Inclusive ele vai ignorar Depois isso daqui Na hora de salvar Ele vai pedir Se você quer que salve Ou não O teu clipboard Numérico Então por isso que Quando for usar A função search Words Que é isso que eu mostrei Pede sempre Para que ele Se ele Mostre essas rubricas No clipboard Numérico E não no alfabético Certo? Então muito bem Feito isso A gente vai para outra Dentro do search Que é Search remedies Isso aqui é bem interessante Aqui ele vai É quando a gente quer Selecionar A um remédio específico Então A gente quer que ele mostre Só rubricas Do remédio específico Por exemplo Desse remédio Remédio Abelmoscos Por exemplo Então eu dou search O que ele vai fazer? Ele vai colocar Todas as rubricas Que existem E que tem este remédio Em todos os capítulos Tá? Eu não vou pedir Para ele fazer isso Também existe O outro search Que é Search Remedy N-words Isso aqui é bem interessante Foi com esta busca Que o Sankaran descobriu Qual é a sensação Ou qual é Ou qual são os temas Mais importantes Em cada família De remédio Eu não vou Entrar nessa Busca aqui Mas Aqui a gente vai Colocar Qual é a família Qual é o remédio Ou família Então aqui a gente vai Ou para remédio Ou para família E aqui a gente vai Colocar qual é a palavra Que a gente quer Buscar Então eu posso colocar Medo Encontre Quais são os medos Do remédio Ou da família Por exemplo Em vez do remédio Quais são os medos Da família O ácia Por exemplo Eu dou ok E aqui ele vai Me mostrar Eu vou buscar E ele vai me mostrar Todos os medos Desta família No capítulo da mente E aqui eu vou ter Os medos Onde existam Exemplares Da família Poácia Bambuza Por exemplo É um desses Remédios E assim A gente vai ter Uma forma De buscar Informações Que a gente quer Por famílias Ou por remédios Tá O search concepts É outra coisa Bem interessante Que está disponível No nosso repertório Aqui Eu decido Se você nunca Entrou Aqui Ele vai Pedir um tempo Para Deixar Essa função Disponível No seu repertório Que ela ocupa Uma certa Memória No seu computador E se você não Utiliza Não tem porquê Não tem porquê Estar disponível Mas a primeira vez Que você entra Ele vai pedir Um tempo Para indexar E depois Indexado Você vai escolher Lá Num determinado Num determinado Remédio Que você vai escolher Para fazer Comparação Desse remédio Por exemplo Eu quero Comparar O remédio Pulsatila Com o remédio Geosêmio Com o remédio Ignacia Por exemplo Eu dou ok Aí ele vai colocar Geosêmio Ignacia Pulsatila Aqui eu posso Colocar Eu quero Comparar Os medos Por exemplo Eu posso Fazer isso A dor Por exemplo E eu dou Search Isso aqui É uma Ferramenta Muito interessante Do programa Ele vai Procurar Em todo O repertório A palavra Dor E vai Comparar Os três Remédios Fazendo um Gráfico E por isso Que ele tem Que pensar Por um tempo Porque essa É uma busca Complexa E aqui A gente vai Ter lá O remédio Geosêmio Ele tem 2.025 Rubricas Para a dor O remédio Ignacia Tem 2.862 E o remédio Pulsatila Tem 5.017 Rubricas Para a dor Ok Então isso É uma maneira De comparar Remédios Por palavras Eu poderia Simplesmente Compará-los Sem levar Em consideração Palavra Nenhuma E aí o que vai Acontecer É isso aqui Olha que interessante Aqui está A presença De Geosêmio No capítulo Da mente Em relação A Ignacia Em relação A pulsatila Na vertigem Então eu Compreendo Que tem Tem muito Mais Presença De Geosêmio Em vertigem Do que os outros Do que os outros Do que os outros dois É bonito isso E é interessante Para quem faz Trabalhos Então Depois Eu vou ter A função Rubrics Isso aqui É bem importante Porque aqui Eu posso mudar A disposição Em que O meu repertório Mostra Por exemplo Os remédios Aqui ele não está mostrando Nenhum remédio Aqui ele vai mostrar Os principais remédios Na rubrica Aqui eu vou em rubrics De volta All remedies Só que Na Na maneira De os mais Graduados Primeiro E os menos Graduados Depois Ou então Rubrics All remedies Por ordem Alfabética Então quem preferir Deixar o seu repertório Apresentando os remédios Usa isso Lembrando que Se a gente deixar No remedies E quiser ver os remédios É só deixar clicada A barra de espaço E fica aqui Apresentados os remédios Não quero mais ver os remédios Solta a barra de espaço Rubrics No subrubrics First subrubrics All subrubrics Se você quer ou não Verificar as subrubricas Aqui se eu der No subrubrics Vai aparecer Apenas A rubrica principal Então eu sei Por exemplo Que em medo A gente vai ter Várias outras subrubricas Como é que eu sei isso? Porque aqui aparece Um asterisco Quando é asterisco Quando não tem nada Significa que não há subrubricas Quando tem um asterisco Existem subrubricas E também tem remédios Na rubrica Se tem só um mais Significa que Existem subrubricas Mas não tem remédio Relacionado a esta rubrica principal Vou mostrar por exemplo Memória Se eu for com a setinha Da direita Aqui vai ter lá Memória Ativa Confusa Fraqueza De memória Ou perda de memória Tem um asterisco Significa que existem subrubricas Mas aqui e assim sucessivamente Tá? E essa função É quando eu deixo Como no subrubricas Clicado Eu posso deixar All subrubricas Clicado Então aqui eu posso Visualizar as subrubricas Certo? Aqui tem A contagem A gente vai deixar sempre Sempre clicado E as referências cruzadas Isso é uma coisa bem interessante Se eu clicar aqui Vão aparecer as referências cruzadas A memória ativa Então eu tenho lá Concentração ativa Eu clico Ele me leva Para a concentração ativa Certo? Então referências cruzadas Quando a pessoa tem interesse Em ver as referências cruzadas Vale a pena deixar Ainda em rubrics A gente vai ter lá Se eu estiver utilizando O repertório Complete Em português Ele pode ser usado Em português Em inglês Ou na função bilíngue Então ele aparece Tanto em português Quanto em inglês E se eu for fazer uma busca Aqui Eu posso buscar como medo Ou posso buscar Opa Aqui estou em concentração difícil Eu posso buscar como medo Ou posso buscar como fia E ele vai localizar do mesmo jeito Eu posso misturar Em inglês com português Fia e cachorro Por exemplo Eu posso Ele vai encontrar Medo ou fia De cachorros Ou dogs Certo? Então quem tiver interesse Pode deixar O seu repertório Na função bilíngue Lembrando que apenas O complete 2015 Está em português 2018 não está em português Só está em inglês Ok? Muito bem Aí depois vem Windows Quer dizer Qual é A janela Que você quer verificar Então se eu quero verificar A janela Do gráfico Dos remédios Eu clico aqui Que é a mesma coisa Na realidade Se eu estivesse Clicando aqui Então Isso daqui É a mesma coisa Que se eu clicasse aqui Por exemplo Eu quero ver Aqui a ficha A ficha do paciente Eu clico aqui Ótimo Eu também posso abrir Abrir a ficha do paciente Clicando em Windows Windows Patient Chart Ok? É a mesma coisa E aí No Help Para finalizar A gente vai ter Aqueles que querem ver O manual do programa Em inglês Ele baixa Da internet Esse O manual Quem quiser ver Os atalhos De teclado É muito útil Isso aqui Saber os atalhos Então aqui vai ter Vários atalhos Que a gente pode utilizar Do teu repertório Só com o teclado Quem está mais Habituado com o programa É útil Saber esses atalhos Quando você Coloca Por exemplo Como abrir O que cada Cada tecla Do teu teclado Pode fazer Lembrando que Esses atalhos Você também vai encontrar Aqui Por exemplo Windows Se você der No Mac Command 1 Command 2 Command 3 Ele vai abrir Essas funções Aqui Assim como Aqui por exemplo Rubrics All Remedies Para mostrar os remédios O Command Ou Control Se for Windows É Control R Tá Então Isso aí vai estar Em Keyboard Shortcuts Aqui o nome Dos remédios Quem tiver curiosidade Eu quero ir até o S Eu só clico S Aqui Ele vai me levar Até o S Direto Qual é a abreviação Dos remédios E assim vai E por fim A última função Que é Que nos interessa Aqui Que é Check for Updates Se eu quiser ver Se existem Atualizações Do programa Ele vai primeiro Pedir se você Quer salvar Eu vou colocar Não Não salve Eu peço Para ele checar Agora Ele vai checar E ele vai falar Não Tá tudo atualizado Tá tudo ok Certo? Então O objetivo Desse vídeo Era mostrar O menu Superior Espero que tenha Sido útil E futuramente Postaremos Mais um vídeo De utilização Das partes Mais complexas Do Mac Repertory Muito obrigado E até a próxima